Seu sangue! Faça elevar o cosmo no seu coração E todo mal combater, despertar o poder Sua constelação sempre irá se proteger Super a dor Eu era o Escolto do Líderes Eu muito obrigado pela atenção Pelo respeito, pelo carinho Pelo amor que você tem por aqui Em Belém Depois disso toquem os sinos em Belém Obrigado gente, foi muito divertido estar aqui Foi muito legal compartilhar esse momento com vocês E não esqueçam de elevar os seus cosmos ao máximo Eu tenho um abraço, valeu! Sem seiar, unidos por sua força Sem seiar, pegados até vencer E aí Música Obrigado.